E tamo de volta com mais Total War Ferro Bom galera, ficamos um tempinho sem jogar o Total War Ferro Amenmas 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 Ferro on Egypt 62 anos o nosso faraó hein Ficamos um tempo sem jogar com Amenmas Mas voltamos aqui pro Total War Ferro O motivo de eu ter ficado tanto tempo sem jogar isso aqui é porque tá um calor da porra E eu não queria jogar Total War Porque me faria lembrar que eu moro em Bangu E eu não quero lembrar que eu moro em Bangu por mais nenhum segundo da minha vida Vamos lá Vamos começar a atacar os inimigos aqui Com os nossos aliados Esse cara aqui é forte Ah não, o exército dele é uma merda O exército dele é um cocôzinho, é uma titica Vamos Aqui tá terminando os grandes jardins né Deixa eu ver a construção Eu acho que eu tenho uma guarnição decente nos grandes jardins capaz de defender de um ataque Eu tenho uma guarnição poderosa inclusive Arqueiro bom, lanceiro bom Vai demorar uns oito turnos no total pra terminar aqui Eu vou ganhar muita comida Isso vai sanar meu problema de alimentação no Egito Vamos passar o turno Esse cara aqui tá quase tomando essa região aqui Vamos passar Ah, sobre Napoleon Total War Eu disse pra vocês que eu ia ficar indo de um jogo pro outro né Então a gente vai zerar a campanha do Amenmasse provavelmente E vai voltar pro Napoleon E depois eu não sei se eu não sei Eu pretendo dar uma parada de Total War por um tempo Eu só tava esperando achar um jogo bom E eu não achei muitos jogos bons ultimamente Mas eu vou dar uma parada de Total War E vou tentar trazer alguns jogos legais Olha só Fomos atacados aqui Eu acho que eu consigo me defender Os gregos tão meio loucos né Esses povos do mar aqui Eu acho que eu consigo facilmente me defender desses caras aqui Vai ser uma luta difícil Eles tem uns lanceiros poderosíssimos Fundeiros poderosíssimos Só que eu acho que meus arqueiros ganham Vitória Cadmina Vamos lutar Vamos lutar pra não ter uma vitória Cara, e se eu perder isso aqui? O jogo dá vitória pra mim Mas e se eu perder? Vamos lutar vai Aê Cara Tá tendo tempestade de areia aqui Será que o inimigo vai vincar pra baixo? Eu acho que o inimigo não vai vincar pra baixo E eu vou poder ficar aqui Vamos lá Vamos lá, vamos lá Aqui o general vai vir por aqui Os lanceiros poderosos dele vão vir por aqui A tempestade de areia Vai acabar com esse maluco aqui Ah, eles deram uns updates no jogo Eu tava lendo alguns updates Ah, não temos mais cavaleiros sem cabeça Zanzando pelo campo de batalha, meus amigos Como nós tínhamos antes Isso era bem engraçado, não era? Vamos vir aqui com os arqueiros Eu acho que eu vou usar os meus arqueiros aqui Eu acho que eu vou vincar pra fora Tanto com esse lanceiro aqui Quanto com a outra unidade Aqui os caras tão vindo por esse lado aqui Eu vou Talvez virar o general pra cá Vamos vir pra cá com os arqueiros Vamos ver o que a gente faz aqui Ahn Muralha de lança aqui Faz uma shield wall aqui Eu queria ter libus aqui Eu queria ter os libus aqui pra me ajudar Mas não vai rolar O engraçado aqui é que os caras não tem resistência Não tem mira boa por causa da tempestade de areia Nem alcance Então eu posso Eu posso contar com isso aqui Esses fundeiros navegantes aqui Não vão conseguir matar ninguém Por causa da tempestade de areia Ah lá Reduziu Reduziu bastante o alcance desse cara aqui Vamos vir pra cá com esses arqueiros Se os caras vierem pra cima é a morte deles Ahn Vamos vir pra cá com os lanceiros aqui Esses caras aqui tem ameaça média Vamos ficar aqui Talvez eu consiga matar esses machadeiros insulares aqui Ahn Vamos atirar aqui Oh louco Olha isso aqui Tem um advisor falando galera Tem um advisor falando agora Não tinha isso antes Isso é novo Legal Vamos atirar aqui Essa parada é nova Essa introdução desse advisor aqui Aqui a gente segurou O importante é que é segurar os malucos aqui É não deixar vir Vamos mirar no general aqui Vamos mirar no general aqui Logo indo pra esse lado aqui Aqui a gente tá destruindo os caras aqui com flechada Beleza Tá morrendo geral aqui Ataca aqui Beleza Tem uns caras vacilando Ah Beleza Vacilou Mas a gente ganhou aqui Vamos entrar com os arqueiros aqui Ficar longe do reino dos caras ali Talvez ir pra cá Pra atirar lá fora Acho que morreu aqui né Acabou Aqui a gente pegou os caras aqui Nossa tempestade de areia brilhante Ela ajudou a gente A tempestade de areia salvou a gente Pronto O seu general está sob ataque de que? Ô caralho Pera aí O general está sob ataque de que? Segue-me, menino Ah, eu mesmo Caramba Eu mesmo acertei uma flechada no general Bom, aqui já era né Aqui a gente ganhou né Ah, peraí, peraí Oh, 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 oh Deu uma bugada Aqui o disparo Ah, o cara lá fora Atirando a gente Se os guerreiros se reagrupam Ah, isso aqui é diferente Esse update Ele faz uma diferença No campo de batalha Mas é Mais informação pra gente Isso é interessante Vamos lá Vamos atacar pelas forças aqui Com os espadachins Talvez a gente mate Os nossos soldadinhos Mas tá tudo bem Vamos vir aqui com esses lanceiros aqui Vocês vêm pra cá Vocês vêm pra cá Aqui a gente matou o cara Batalha foi ganho aqui Eles vão recuar logo logo Esses lanceiros aqui estão se virando Mas tem que pensar de areia suja Os caras Não dá pra ver quem é quem Ó o maluco aqui Beleza Nossos espadachins estão vacilando Porque os caras são muito mais fortes Alguém pra cá Esses caras não vão matar os lanceiros De jeito nenhum A gente acaba com eles aqui Ataca aqui Por que esses caras não estão conseguindo vir pra cá Mano Que demora Vem pra cá você Atira aqui com esses caras aqui Vem pra cá todo mundo Os caras foram regrindos Os caras foram regrindos Os caras foram regrindos Vamos lá Atira aqui reto Mete flechado aqui reto Eu acho que dá pra matar os caras aqui Vamos lá Caramba mano Olha os gregos tomando Cacete gregos Olha aqui cara O dano dos caras Mira reto aqui Eles vão fazer aquela estratégia De tentar entrar na cidade Vamos vir aqui Aqui tá morrendo Aqui tá morrendo Aqui já era Aqui não volta mais Mira aqui Atira aqui pelas costas agora Pronto Tá morrendo tudo Meu amigo Olha isso Caramba Aê ganhamos Perfeito Nossos lanceiros meio que debandaram Mas a gente ganhou aqui GG Ah vitória cadmina acirrada Foi acirrada Melhor do que cadmina Aê Não perdemos nenhuma unidade aqui Eu vou pegar toda a comida bronze deles É meu Vocês se arrependeram Trouxas Esses aqui foram emboscados Aqui né Eu tava esperando eles aqui Morreu Vou fazer Eu não sei se eu faço a mesma coisa Ou eu me curo Eu vou me curar Porque eu quero atacar O cara quer casar Uma filha minha Com um general dele Não Meu general vai pra lá Não 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 Era uma filha dele Com um general meu Sai fora Vou perder meu general Ok Nasceu uma criança Nossos aliados Estão se movendo Eu consegui pegar o bônus De disparo Mais munição Mais letalidade Isso vai ajudar pra cacete O que que eu ia pegar No episódio passado Que eu não me lembro Eu acho que ia pegar isso aqui Eu ia começar a pegar Tradições militares Pra melhorar a manutenção E é isso aí Vamos ver aqui Eu preciso lutar Vitória acirrada Eu não preciso lutar Vamos lá Eu não vou perder Nenhuma unidade Os caras mataram bem aqui Ocupa Perfeito Shedete é meu Shedete é uma terra sagrada Não é? Repara a estrutura aqui Olha Eu vou deixar Esse prédio aqui Porque tá nível máximo E eu não quero ter problemas Com recrutamento Mas eu preciso de comida Galera Comida é um problema Gravíssimo Deixa eu ver Dá pra fazer com trabalho De corveia Esse prédio nível 2 Tá Pronto Já vou Eu vou esperar um turno Não vou dar o upgrade agora não Vamos lá Vou botar o tempo de Amon aqui Me parece que alguns upgrades Do update Tornaram a diferença Dá pra gente ver umas diferenças Nos números E nas paradas Deixa eu ver Esse cara não tem como fazer trade comigo Ele precisa de comida Quem é que não precisa de comida Esses caras aqui Eu vou pegar bastante comida com vocês 20 mil de comida Pô Deixa eu ver Madeira Vamos lá 9 mil de madeira Caramba Vamos diminuir isso aqui Eles precisam de tanta madeira Assim no deserto Deixa eu ver 4 mil 3 mil e 500 Minha família Beleza Conseguimos Sobreviver aqui Não precisamos mais de De comida Esse cara aqui vai sair Esse cara vai sair da corte Eu vou colocar só amigo na corte aqui E é isso aí Agora eu preciso voltar com o meu exército aqui E matar esses invasores aqui O foda é que tem inimigo pra tudo quanto é lado Os povos do mar fizeram uma bela de uma invasão aqui E eles mataram todo mundo Ascalon Tá todo mundo fodido aqui Eu vou ter que melhorar essas províncias aqui É Colocando Defesa nelas né Eu acho que eu vou tirar isso aqui Eu vou fazer uma defesa nessa região aqui Vamos fazer defesa aqui Em Em pirâmises Vamos pegar esse exército aqui que tá vindo pra cá Já navega pra cá pra baixo Eu acho que dá pra matar aquele cara ali Eu tenho quase certeza Que eu consigo matar aquele maluco ali Melhora a região de Yulu Eu vou melhorar todas as regiões que eu posso melhorar aqui Até pra gente impedir o colapso civilizatório né Colapso civilizatório vai ser um problema Melhora aqui Não tenho o que fazer aqui Acho que eu vou fazer só um posto de vigia aqui Aqui em Hardai a mesma coisa Eu não quero ser atacado por esses caras não Eu vou ser atacado aqui né Hardai vai Eu tenho 12 Ele também tem 12 Olha Eu ganho de você meu amigo Ele tem uns guerreiros fortes Mas eu acho que eu ganho dele Eu preciso de bronze aqui Agora eu posso descer Pra Kemeno Pra Kemeno Ou eu posso Só vir pro lado aqui com esse cara aqui Mas acho que eu vou vir pra cá Vamos destruir esse território aqui Eu não vou voltar Eu não vou pilhar nada Eu Caraca Destruímos os Teresh Jogando de Amenmas Eu percebi que você não precisa pilhar nada né Ele tem tanto dinheiro Que eu posso conseguir os recursos na marra né Posso conseguir os recursos comprando eles né Vamos vir aqui Nesse cara aqui Vamos colocar o seguidor que eu achei aqui Consorte egípcio Consorte cananita Pronto E o cara que pega a mercadoria Agora sim Vai levar menos tempo Vai levar 4 turnos Pra gente colonizar essa região Libus Eu preciso que vocês ataquem o inimigo ali Eles vão atacar eu acho Aqui Metade é nosso Metade é dos Libus Eu queria poder entregar pra eles esses territórios aqui Seria mais interessante Mais influência Vamos pegar isso aqui E mais influência pras províncias adjacentes Death to my enemies Esse cara aqui O pôr de nível O exército dele é um exército de Libus né Tem carruagem? Não Carruagem comum só Eu poderia vir pra cá Mas eu acho que os aliados vão tomar essa região aqui Então eu vou descer Eu prefiro descer Prefiro vir aqui Quebrar esses negócios aqui tudo Acho que eu vou pilhar Não vou quebrar nada não Isso aqui é um Ponto de parada pela E7 Ok Vamos vir aqui O nosso aliado aqui vai destruir esses caras aqui Provavelmente Bom acho que tá na hora né De pegar esse maluco aqui e descer com ele Será que eu deveria recrutar uns espadachinhos novos? Eu não tenho unidade de guarda do faraó Vamos lá Pronto esses caras são fortes pra cacete mano Vamos lá Vamos quebrar esses caras aqui Olha a distância que o maluco vai Olha a distância Navegar no rio Nilo é mil vezes melhor né O Ninlote é o nosso herdeiro né O Ninlote é o nosso filhinho Ele é o herdeiro da facção Ele é o herdeiro Vai lá Vamos pegar esses caras aqui Depois matar esses caras aqui E livrar o Egito dos povos do mar Eu posso autoresolver Eu vou humilhar eles Toma Eu queria trocar essa copeste por uma lança Eu sinto que o filho Eu sinto que o Ninlote vai morrer Eu sinto que o Ninlote vai morrer Se eu não tiver uma lança Pra equipar nele que seja poderosa Acho que ele vai morrer Deixa eu ver Ele tem uma Uma shotel Que não é uma copeste A copeste rústica Da defesa Ah Ótimo A copeste rústica Que eu precisava Ela vai colocar defesa Dar mais defesa pra ele Eu queria colocar um escudo de madeira nele Esse general O Kenny Também é nosso filho né Não vale a pena tirar Beleza O príncipe Do Egito agora Vai defender as terras do papai Aqui vai ter mais um ataque Mas eu vou defender Aqui eu já não sei A Ketaton Eu não vou colonizar A capital do faraó herege Eu tenho nojo Vamos ver um negócio aqui Nos objetivos pra vitória Deve faltar pouco pra zerar 106 de 110 Se eu tomar a região de Kememo Eu vou ganhar um pontinho né Ou dois Vou ganhar um Norte do Sinai Dois Shedet Dois Raket Raket é inteira dos povos do mar Olha isso cara Dos DNN Meu irmão Complicado hein Vamos vir cá pra cima Com esse cara aqui Eu acho que esse maluco aqui Vai atacar aqui Mas aí a guarnição Vai dar conta né Vamos passar o turno Porradaria cara Esse cara aqui Tá pedindo paz comigo Eu não vou aceitar Porque só pode haver um Descendente de Menepta Ele não Caramba doido Do nada O exército dos caras Aqui Será que eu tenho como defender? Esse cara veio rushando Do mar Zum 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 Chegou aqui Eu acho que eu não tenho como lutar contra esses caras não Talvez eu tente Se eles atacarem tudo de um lado só Eu consigo matar eles Será que eu consigo? Vamos salvar Eu acho que se eles tentarem atacar tudo de um lado só Eu mato eles Vamos lá E vamos lá Olha só Os caras se dividiram né O lado mais forte é esse aqui Porque tem os egeus aspirantes E os saqueadores E os machadeiros insulares Mas a tempestade de areia está do nosso lado Novamente Isso é deveras interessante Isso é bem interessante Os caras vão vir por onde hein Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho nos caras Vamos ficar aqui Eu acho que o maneiro seria ficar aqui E tancar o avanço deles aqui Por que meus generais estão tudo com arco e flecha hein É bem estranho isso Normalmente generais usam Lança, porrete Cruceiro, faca, porrete, facão Cruceiro, faca, porrete, facão Você não sabe o que pode fazer um grego Será que esses caras vão dar trabalho? Esse cara tem pouca armadura Esse maluco aqui Armadura média Eu vou matar esse cara aqui Se esse cara demora Esse cara vai morrer Vamos usar disparo Disparo arqueado Arqueado não Disparo Cruceiro, faca, porrete, facão Você não sabe o que pode fazer um grego Vamos vir aqui Mesma coisa aqui Veja o disparo reto aqui Acredito que a flechada do general doa mais né 57 de dano É, vai doer mais 46 caras vão matar pra caralho E a letalidade agora funciona em generais como ela deveria né Aparentemente eles eram um update Que a letalidade está melhor agora Não sei se está melhor Ser muito sincero Não sei se vai ficar melhor Pô, eles estão Fazendo merda aqui Estão tacando fogo nas casas aqui Eu me lembro que tempestade de areia atrapalha Na hora de tacar fogo né Posso estar errado Esse cara está indo pra onde? Se esse cara vier pra cá Mano, vou vir pra cá com os meus arqueiros então Vou vir pra cá Olha isso aqui Os caras estão indo pro outro lado cara Vamos ficar esperando Aqui, aqui, aqui Ah, eles não estavam me vendo né Tem essa questão no cerco A chance dos caras te ver é reduzida né Então é provável que eles não estivessem me enxergando ali Vamos pra cá Por que que vocês não estão atirando? Mata todo mundo aqui Atira doido Pronto, tá matando a maioria aqui, olha Vamos pra cá Corre pra cá Pegaram a gente aqui Ativa, filho da puta Vocês estão com fire at will, cara Atiraram à vontade O cara não atira O cara tá com o negócio de atirar e não atira É foda É complicado, cara Aqui tá morrendo Aqui eu já não sei Vamos lá Vamos lá Vamos ver se eles atiram aqui Ou mete espadada na cara aqui Vamos atacar aqui com os lanceiros Parece que a gente ganhou aqui Ganhamos aqui E pra cá Os caras estavam tudo errados ali também, né Ó Vem você pra cá Vem você pra cá Vem você pra cá No que esse cara passar aqui Ele vai ser emboscado pelas flechitas Vai tomar flechitas em lacarita Vamos atirar ali no meio Acho que pega, hein Acho que pega aqui Vamos ver Tira um pouco de vida Mas não é o suficiente pra matar O disparo arqueado parece estar funcionando um pouco bem Esses caras aqui Ah, os caras não fizeram o que eu achei que eles fossem fazer aqui Vamos pra cá Ataca pelas costas aqui Os caras, pronto Tomou um charge nas costas aqui Já era Acho que dá pra gente ajudar aqui? Dá Meus guerreiros estão fugindo? Sério? Já? Atira aqui Pronto Só flechadão nas costas Morreu tudo já Você não sabe o que pode fazer um grego Vamos vir pra cá Trouxeiro, faca Porrete, facão Ah lá Os caras estão se fudendo aqui Vamos atirar aqui no general inimigo agora Vamos tirar o máximo de vida que a gente conseguir desse cara aqui Mesmo a gente perdendo pra ele aqui Cara, vamos correr Vamos correr que esse maluco aqui vai ter dificuldade pra matar Vamos vir pra cá Vamos mirar aqui embaixo Tá pegando aqui os tiros Tá matando aqui Vamos mirar nas melhores unidades deles Vamos correr pra cá Do general inimigo Puts, a gente vai acabar Perdendo por causa Da moral Moral vai prejudicar a gente Agora é o seguinte Eu vou sair daqui Sai daqui Sai daqui com esse cara aqui Deixa esses caras aqui tretando bonito Tá matando, hein Eu acho que a gente não vai conseguir ganhar porque Ah, pegaram a gente aqui Os caras aqui Ah, voltaram aqui Beleza, continua atirando aqui Bonito Eu prefiro não gastar a energia dos meus espadachinhos Ou eu prefiro Eu vou gastar agora Eu vou gastar agora porque tem uns caras aqui, né Esses caras vão tentar tomar ali a região Eu preciso me antecipar Eu preciso Dar pra eles dificuldade de conquistar essa região, né Pelo menos Vão conquistar? Vão Provavelmente Mas a porrada de aranha vocês vão ter que tancar aqui Ah, os espadachinhos correram aqui Vão vim pra cá Vem os dois pra cá Botamos pra correr os caras aqui Tampamos na porrada aqui os caras A tempestade de aranha acabou Nossa vida vai Ah, o cara fugiu aqui, o arqueiro Por que que eles tão fugindo, hein? Se ele tá do meu lado O que que tá fazendo ele debandar? As condições do tempo mudaram Agora tá claro Por que que o cara fugiu? Eu não entendi Não faz sentido esse maluco correr, não Ele tava do nosso lado Por que que ele vazou? Vamos lá, general Se eu conseguir afetar o maluco aqui Dá bastante dano no cara aqui Talvez ele morra Vamos lá, vamos lá Não acerta não, cara Vem pra cá Caralho, não acerta não Há uma dificuldade por parte desses caras aqui De acertar esse maluco aqui Sons de Egipto Ameaça baixa Ah, os caras tão fracos aqui Vamos mirar no general aqui O general vai morrer aqui Se esse cara cair e tombar já é Vamos vir aqui com esses maluco aqui Com os espadachins Pegar o general pelas costas Cadê o general? Que não dá pra ver Ah, esse cara aqui, beleza É esse maluco de capa aqui Morreu O general inimigo morreu, galera Conseguimos Aqui eu tenho que ganhar Ganhamos Não acredito Os caras tão debandando Já era aqui Parece que a gente botou Botou os caras de lá pra debandar Vamos ver Com a morte do general Já era aqui Que batalha é Eu pensei que eu fosse perder, que batalha foda Caramba Acaba com esses caras aqui Mata esses lanceiros aqui, acaba com eles aqui Não deixa esses lanceiros aqui saírem comigo Caramba, doido, que batalha foda GG, cara Saqueadores sem que morrer Armadura pesada, esses caras vão dar trabalho Se eles voltarem O general já era Esse foi o ataque mais fracassado Que já fizeram contra nós, né Tempestade de areia no começo salvou Porque ela tirou a vida dos caras aos poucos E esse final foi possível agora Tornando nossa vitória possível No final Aê Olha Eu não tenho muitas esperanças em manter essa cidade Então eu vou pegar a comida deles Pacto de não agressão com a NebHat Cara Vocês vão ser destruídos, não vão? Não vão? Não Adorno construído nos grandes jardins Olha Tem como colocar um escudo bom nesse cara aqui? Tem Escudo leve A gente ganhou daquele cara que a gente derrotou Vem aqui Mata esse invasor aqui Finaliza esse cara aqui Esse cara não tinha atacado ainda Mas agora já era Me dá a comida Olha Aquele cara não conseguiu atacar Vamos colocar um negócio de andar na areia aqui Imunidade é desgaste E a gente vai voltar a andar na areia Isso aqui tá quebrado? Aí é foda, cara Eles quebraram tudo Quebraram tudo aqui também Olha só Filho da mãe Bom Corre pra cá No deserto Olha isso, cara É foda Deserto é foda, cara No próximo turno a gente já não vai mais perder vida Então vai ficar tudo bem Solicitação Me dá dinheiro Não vai fazer diferença nenhuma Pronto Missionários Puxitas Obrigado Região aqui Desalte Quebraram aqui também Quebraram tudo, cara Porra, cara Porra Aqui eu acho que Eu vou ter que recrutar um soldado aqui Um general aqui O Pamuna Provavelmente Rapaz, o Pamuna tá velho 52 anos Eu tenho ele desde o começo, né Ele é nosso general desde o comecinho Ele é um dos mais fortes Machado de bronze pra vocês Escudo médio Armadura leve Pra você ir rápido E vamos ver aqui Se a gente recruta Os mercenários Puxitas Aqui Lanceiro Puxita Pronto Os quatro lanceiros Puxita Essa cidade não vai cair A gente vai manter essa cidade aqui O que esses caras tão fazendo aqui? Desfaz aqui a trama Desfaz a trama Eu tô tão rico, velho Que eu não tô nem aí Só desfaz a trama Vamos lá Pirameses Aqui eu não sei Aqui eu posso fazer uma defesa Aqui é o seguinte Agora Melhor aqui Esses caras não vão mais conseguir invadir Esses aqui não Nem esses aqui Só se eles atacarem juntos, né A gente nunca pode subestimar os inimigos, né Eles podem atacar junto E a gente se ferrar Aqui O Amenmas Eu tomo a cidade Os caras tomaram Olha só Os Libus tão tomando tudo aqui Das regiões aqui Vamos destruir os caras aqui Os DNN Olha só Quem tem Quem tá aqui Tem uns malucos aqui Na beirada aqui Talvez eu deva ruxar, né Vamos ruxar Não tem nada de errado em ruxar, né Vamos lá Esses caras tem o que de defesa? Tem uma guarnição Eu vou lutar contra a guarnição ao mesmo tempo Eu acho que com o Amenmas Eu posso auto-resolver Não preciso me preocupar em brigar Troca esse templo aqui pro templo de... Sete Aí Troca pro templo do deus do deserto Eu tenho que pegar esse cara aqui agora E talvez tomar a região de... Ó, esse cara veio aqui, ó Que merda, cara Um só Enchendo o saco Quemendo é uma cidade grande Não sei se dá pra... Pra tomar ela agora Essa daqui tem que ser minha Vou ter que tomar duas cidades Um turno só Talvez Ou eu volto pra cá Pra baixo, né Meus vassalos estão cuidando aqui Eu tô pensando agora Se meus vassalos estão cuidando aqui Eu acho que a jogada mais inteligente aqui O mais inteligente que eu posso fazer É defender essa região aqui Aqui tem defesa, né É, aqui tem defesa Ninguém vai conseguir tomar Mas aqui não tem Aqui tem também Eu tô preocupado com essas regiões aqui Como o Cass Eles vão tomar essas regiões aqui Da gente, né Complicado, velho Vou melhorar aqui logo E o Nu E o Nu pode ser que precise fazer Uma guarnição poderosa aqui Vamos lá Faz a guarnição poderosa aqui Um consorte mesopotâmica Por que eu teria? Deixa eu ver Dá pra eu... Olha só o jardim? Muito foda aqui A parada do jardim Vamos entregar aqui pra... Pra construção Uma consorte Pronto Agora vai levar só Dois turnos aqui Deixa eu ver Death to my enemies Esse general tem até uma movimentação ok Acho melhor proteger o que já é nosso aqui Do que ter que proteger as outras coisas dos caras ali Então vamos tomar a região de queimendo Apesar de queimendo Apesar de que vai ser difícil tomar essa região aqui Esse território aqui é meu? Não, esse território aqui é neutro, não é? Vamos vir aqui Pega o bônus aqui de movimentação Eu não posso tomar queimendo agora Nem dá pra me curar na água Então vamos ficar aqui em cima Até a gente poder andar Não vale a pena sair andando na água agora não Deixa eu ver Eu não tenho nada que eu queira substituir aqui Tá tudo bem As carruagens são muito fortes Acho que eu vou substituir esse cara aqui, né? Tchau Vou usar um companheiro de carruagem real Pronto, perfeito Agora o nosso exército é porreta Porradeiro O Kenny Ah, o Kenny pode tomar essa região aqui Esse filho Mas primeiro vamos destruir a guarnição Aí o outro cara vem aqui e toma a cidade, né? Melhor Essa guarnição aqui tá cheia de maluco Pronto Esses caras iam atrapalhar na batalha ali A cidade é fortificada, né? 22 Carruagem Arqueiro bom Arqueiro mais ou menos É, não é tão bom Mas é forte Bora lá Passa o turno E vamos ver quem os caras vão atacar, né? Olha só Ainda bem que eu recrutei Vitória Cadimena Não vou nem lutar É nosso Ainda bem que eu recrutei uns caras aqui, né? Os lanceiros seguraram bem a porradaria aqui E dá comida aí Uai Agora esses caras estão em guerra comigo Tá bom Putz, os caras se revoltaram aqui Caramba Olha isso aqui Um exército de ma... Por que que os nossos aliados vão derrotar esses caras aqui? Ahn... Eu vou salvar Vou matar esses malucos aqui Só tem Libus E Arqueiros Núbios Só tem arqueiro Cacete Ae, vamos lá Ahn... Eles são fracos Só... Eles não tem dano Nem armadura Eu vou vir aqui com esses malucos de clava aqui Talvez a gente consiga pegar os arqueiros pelas costas aqui Enquanto se defende Eu vou correr pra cá com os lanceiros Enquanto a gente se defende dos caras Vai ter uma tempestade de areia daqui a pouco Vamos ficar de olho aqui pra ver se a gente consegue Se defender dela Olha Vamos fazer o seguinte aqui Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra essa direção aqui O general fica atrás Acho que dá pra gente defender aqui Aqui a gente meio que tá escondido Vamos ficar tomando flechada aqui Dos arqueiros Núbios ali Nossas unidades foram vistas Mas não tem problema não Vamos pegar os arqueiros dos caras aqui Na porrada aqui agora Ataca aqui Aqui a gente tá indo certinho Eles melhoraram a cidade de alguma maneira Ou é a impressão minha? Acho que é a impressão minha apenas Eu tô com a impressão de que eles mudaram a cidade em alguma coisa Mas é só Olha lá o cara O maluco só com a clava Botou todos os arqueiros pra correr Isso é engraçado né Por que que eles não viram pra cima da gente Com o disparo especial ativo né Isso é muito engraçado quando isso acontece Eu acho que esses caras nem vão vir pra cá Vão vir pra cá com os caras aqui Eles nem tão vindo pra cá Eles nem tão dando a volta Me dizem que eles fossem dar aquela volta né Agora sim eles tão atirando na gente aqui Vamos pegar eles aqui na porrada Vamos pegar aqui Eu vou ter que sacrificar esses caras aqui Eu não tenho escolha né Mas a gente vai ter que fazer isso pra ganhar Atira lá E pra cá você Talvez seja bom dar a volta Não dar a volta O nosso O nosso O maluco de clava Tá tomando uma surra aqui A gente botou Quase botou pra correr aqui Não tem problema Acaba com os caras aqui Não foi uma ideia ruim Foi uma ideia boa Os arqueiros não vão conseguir matar a gente Então a gente consegue segurar os caras aqui Vamos tentar acertar aqui Beleza eu botei um cara pra correr Eles botaram o nosso pra correr também E a gente tá segurando os caras de clava aqui Eles vão fugir logo logo A gente tá com a moral altíssima O negócio é conseguir sobreviver tudo né Ó tem um cara dando a volta aqui Vamos pra cá Vamos pra cá Botamos todos os arqueiros pra correr aqui Nem precisou lutar Cacete Vamos pra cá pra cima Esse cara tá voltando aqui Mete tiro nele Por que que eles não tacando fogo na cidade Que babaquice Estão tudo revoltados né Vai ter tempestade de areia já já aqui Vamos lá Vamos vir pra cá Será que daqui Daqui dá pra dar umas flechadas ali Eu acho Estão vendo Esses caras vão ficar atirando nas costas da gente aqui Mas não vai matar não A gente vai ganhar aqui Aí eu vou correr com esses caras aqui pro meio Atira aqui Vamos vir pra cá Com o nosso general Atira aqui com os arqueiros Vai maluco Acerta a flechada negão Ae vamos vir pra cá Vamos lá Esse cara vai acertar Agora vai também Aqui pronto Seu general está under attack Filho da manhã Tacou meu general General segura Não segura? Acho que ele segura Acho que ele aguenta Não é possível O general deles vai Não vai tacar muito tempo não Vamos lá Mete flechada nas costas aqui Boa Acabou aqui Tentaram matar meu general Se for Vamos vir aqui Vem pra cá Charge aqui Pronto Os seus libus Fracassaram Mestre Você vai perder Otário Esse cara aqui não vai embora Mano Esses guerreiros núbios Aqui Esses recrutas Esses caras vão recuar A munição dos arqueiros Acabou Eles vão dar conta No melee E a gente vai ganhar Perfeito Pronto Fica aqui Ô carai Não consigo posicionar aqui Aê Tem umas pedras na parede Que atrapalham a gente Vamos pra cá Eu vou ter que vir pra cá Vamos ver se o general morre O general precisa cair Vai tombar Boa Fugiu Ganhamos aqui Se fuder aqui Mano Se fuderou Pronto Acabou Vitória Mais uma vitória Em menor número Olha Essa animação É maneira Legal Ok Cura Eu vou curar Porque eles vão voltar Esses caras Quando tem revolta Normalmente eles Voltam depois Caramba O cara tomou A terra do aliado Aqui A civilização Prospera Fertilidade Eu espero Que seja no Egito Cara Até agora O Amenmes Não morreu Né O cara Tá velhaço Velho Por agarrar Ele não morreu Até agora Warrior of Nubia Vamos descer Aqui Vamos vir pra cá Com esse maluco Aqui Acho que eu vim Pela terra Pra ganhar os buffs Aqui Dos deuses Aqui Ó os deuses Mano Vem pra cá Pegar bônus De velocidade Nem tem Aqui tem Nem tem Bônus de velocidade Aqui Caralho Nem tem Velho Vamos só correr Vamos continuar Na terra Aqui Cara O Nilo É uma maravilha Né O Nilo É belo Deixa eu melhorar Aqui Melhor Aqui O bronze Torre Tem umas estruturas Quebradas Uai Ah Foi por causa Do ataque Do cara Né Manda embora Tchau Deixa eu ver Aqui Ah Já tem coisa Quebrada Aqui É sempre Assim né Vem o maluco Aqui Quebra Tudo Vem embora Quebra Vem embora Quebra Vem embora Vamos quebrar Aqui Esse forte Aqui E depois Fazer o cerco Em que menos Mata Mata Geral Aqui Maluco Isso é uma clava Amigo Isso é uma clava Não era pra fazer Esse estrago Devastation Devastation Mata esse merda Aqui Esse cara aqui Tá me deixando Meio puto Porque ele fica Indo pra lá E pra cá Devastando É melhor quebrar Ele na porrada Morre logo Morreu É um bosta Vai pra onde Filha da puta Vai pra onde Ae Morre logo Esse cara É um sesseles Mata logo A cabecinha voando Igual uma peteca Eu nunca vou tirar a imagem De uma peteca Da minha cabeça Depois que eu Depois que eu enfiei Na minha cabeça Que os povos do mar Usam petecas Na cabeça Eu não consigo mais Tirar da minha cabeça E toda vez que eu mato Um cara decapitado É uma peteca Que voa no chão Eu não consigo mais Parar de imaginar Uma peteca Vem pra cá Pra água Vamos lá Fazer um cerco Na cidade E eu preciso De comida né Eu tô com Menos 17 mil De comida Cara Eu tô muito 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 prejudicado Pra nada disso Vamos lá Destrói o muro Não Vamos fazer só as escadas Né Vamos ter que pegar Com Com Pirâmide Porra O cara quebrou tudo Para de quebrar Para de quebrar Filha da O cara fica quebrando As coisas Velho É foda Vamos vir aqui aqui não tem nada nesse forte vamos invadir aqui tomar essa cidade pra gente era pra ser do aliado, né? mas o cara tomou pronto, mata logo aqui quantos anos a mais será que o Amemés vai viver, hein? pronto, essa cidade é nossa o que me obriga automaticamente a ter que tomar a região dali de baixo eu vou desfazer isso aqui desfazer isso aqui desfazer aqui o tempo de Amon isso me obriga a ter que anexar a cidade aqui, né? pra formar a cidade completa aqui mata aqui você, eu não sei os Libus estão vindo aqui pra baixo devagar e os caras já estão formando um exército bom aqui, né? aí é foda esse aqui tem que vir direto pra cá não sei se eu consigo chegar na cidade vamos direto pra cá, vai vamos vir andando pra cá sem problema que aí o cara vai vai ser obrigado a enfrentar a gente de qualquer maneira eu preciso de comida vamos lá quem não precisa de alimentos? olha cananitas descendente de Bai vamos fazer pacto de não agressão com ele vamos pegar bastante comida com esses cananitas aqui ouro acho que eles querem ouro, né? vou te dar não vou te dar 10 mil, não vou te dar 4 mil 2 mil caramba vou te limpar então vamos ver com 5 mil de comida quanto com 5 mil de ouro quanto de comida você pode me dar? será que ele pode me dar 40 mil? caraca, ele pode me dar muita comida, cara será que dá pra pegar caraca, eu tô rico será que dá pra fazer um casamento? vamos escurecer a família dos outros casamento diplomático o Pamuna 50 e poucos anos com sua filha maluco, que coisa mais islâmica com uma filha de 16 do cara maluco coisa horrível, galera não, vou fazer isso não não, morre, morre morre virgem Pamuna não vou te botar pra casar com uma menina de 16 anos, não babaca não sou ainda não é o período certo só quando os muçulmanos descem pro Egito que esse tipo de coisa é permitida ainda não é o tempo certo, não ué, mas esse cara aqui vamos ajudar ele pra poder destruir ele depois e se eu tirar esse cara daqui? pra amar contra ameaçar ó, ameaçar esse merda aqui vamos tirar ele da corte vamos passar o turno rapidão de novo, cara eles atacaram eu vou deixar cair essa merda aqui, galera eles se curaram todinho, cara e nenhum aliado ajuda que se foda cai não é problema meu, não leva aí porra o que que custa o cara da Etiópia ir ali e matar o cara do lado do lado perdemos uma região ali que não precisava perder era só o cara matar 102, 110 puta merda é justamente a região lá debaixo do deserto, cara é na pata que dava dois pontos aí é foda, velho vamos ver aqui por que que o Menon não atacou este filha da puta por que 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 ele tá fazendo tá ligado tá ligado o que que vocês tão fazendo aí embaixo na pata que vocês não atacam porra eu já mandei você atacar, cara que merda não vai não permuta com noob não vou fazer de novo, não desconto na corte vou fazer deixa eu ver ação na corte deixa eu ver vamos ferrar esse maluco aqui o Amen Mess tá vivo ainda não morreu eu vou descer vou destruir aquele cara ali eu vim aqui orar pra mão não dá pra atacar essa merda agora não tá de sacanagem comigo, né dá pra segurar o forte ali, né vamos lá se eu segurar o forte esse cara tomar cidade é bom pra gente segura o forte aqui os caras vão tomar cidade já já aqui dá pra tomar cidade agora vitória acirrada é nossa acabou morram invasores filhos filisteus dai pronto essa cidade é minha acabou tava nível 1 os caras são tão inúteis que eles não melhoram a região, né a administração dos caras é porca vamos vir aqui comida pronto produz food aqui eles tem uma terrível administração os filisteus, né melhora essa região aqui agora pra gente ter mais ouro e o nu melhora aqui o forte pra ter defesa aqui embaixo comida também não volto não vou melhorar até o final não vou só consertar normal construir normal aqui faz isso aqui vamos precisar de ordem pública aqui já já aqui melhor aqui também eu quero recurso recurso aqui em quemeno eu vou fazer comida, cara mais comida e menos bronze não tem problema não aqui em pirâmises os caras tão quebrando tudo, cara tá complicado manter essas regiões aqui, quebrou tudo filha da puta, velho o cara passa aqui quebra tudo vai embora quebra tudo vai embora é sempre assim faz aqui o pilar de legitimidade aqui tá quebrado caramba para de quebrar minhas coisas, cara que palhaçada pronto vamos matar esse cara aqui acabar com esse verme aqui, maluco acabou vai embora daqui filisteu nojento beleza ali tem um exército gigantesco ali que a gente vai enfrentar no próximo episódio, galera eu acho que eu vou encerrar por aqui no próximo episódio de Total War nós vamos estar enfrentando nossos inimigos ali daquele lado e destruindo a capacidade deles de atacar o nosso território vejo vocês no próximo episódio tá um calor do cacete e fui do cacete do cacete do cacete do cacete do cacete do cacete do cacete